Estou na loja de fábrica da Baldur. É a loja, gente, e é um cheiro incrível nessa região. E olha, tem mais alguns que eu não tinha visto no mercado, ó. Pão de grãos clássicos, R$ 9,25. Tem esse integral, R$ 7,75. Ó, esse daqui, multigrãos, eu nunca tinha visto. Cookies e mais cookies, gente. Os cookies aqui, tá saindo, ó, R$ 4,60 esses mates. E eu amo mais ainda essas bolachinhas. Isso daqui, gente, pra você servir num café da tarde, é uma delícia. E aí você faz lá a mesinha, no cantinho do café, ó. R$ 25,00 Chocotone Beats. R$ 10,00, gente. Acho que eu exagero um pouquinho. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu achei que os preços estão ok, assim. Sejam bem-vindas, meninas, a mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, estou na loja de fábrica da Balduco. Eu moro aqui em Guarulhos. Em Guarulhos, a gente tem a fábrica da Balduco, onde está aqui do meu lado, gente. É um quarteirão inteiro, fica aqui em Itapejica, perto do Shopping Internacional. E eles têm a lojinha também da Balduco, que eles vendem os produtos. Então, eu vim aqui há um tempo atrás, acho que foi o ano passado. E hoje eu voltei. Tiveram algumas coisas que eu não comprei no supermercado, né, desse mês. Porque eu falei, eu vou na Balduco. Demorei um pouquinho pra vir. Mas eu vim, gente. Eu tô com a minha listinha aqui do que eu quero comprar, do que eu tô precisando. E eu vou levar vocês pra ver se realmente vale a pena comprar aqui na lojinha da Balduco. Ou se é o mesmo preço. Espero que valha a pena, porque eu deixei de comprar no atacado pra vir comprar aqui. Então é isso, gente. Eu vou levar vocês comigo. Se vocês gostam aí de vídeo de organização, de rotina, já se inscreve no canal, já deixa seu like. E bora começar esse vídeo comigo. E ó, pra vocês terem noção, essa é a fábrica. E ali, ó, aquele amarelinho, é a loja, gente. E é um cheiro incrível nessa região. E ali, ó, também ali é fábrica. Então, toda essa parte aqui é da Balduco, assim. Tem vários galpões, né? Eu acho que a empresa foi crescendo e eles foram pegando, né? Pegando mais espaço. E aí tem o pessoal ali, até pensei que estava fechado, gente. Mas não está. Ó, o horário de funcionamento da loja, pra vocês verem. Desculpa. E olha, gente. Aqui tem muitas caixas também. Então, aqui eles vendem no varejo, mas eles têm o preço no atacado, ó. Tá vendo? Ó, a caixinha, R$19,50. Aqui, ó, o bolinho. Inclusive, eu quero comprar bolinho pro Nathanael, porque ele está assistindo o desenho. E ele vê esses bolinhos aqui, ó. E aí ele fica querendo e me pede. Mas eu vou levar sem recheio pra ele. Vamos ver se tem. Ó, R$24. E é o valor da unidade, né? R$1,50. A caixa, ó, vem com 14 bolinhos. É isso. Então, aí você vê o que vale a pena. Ó, o de laranja é o que o Nathanael gosta. Então, acho que eu vou levar alguns desse pra ele testar. E um pouquinho desses de chocolate também. E, ó, aqui desse lado, gente, tem essa bolacha que eu amo. Choco biscuit. Não sei se vocês já provaram, mas se vocês não provaram, é uma delícia. Eu gosto dela meio amargo. Ó, e tá saindo R$5,99, ó. O pacotinho. E eu amo, gente. Vale muito a pena. Também tem os cookies deles. Os cookies são muito gostosos. Tá saindo R$4,22 o original. Aí tem o de chocolate também, ó. Sai o mesmo valor. R$4,22. Olha. Cookies de chocolate. Ó, o que mais tem aqui? Ai, olha que legal esse daqui de caramelo. Esse eu não conhecia. Deixa eu olhar aqui. Vocês já tinham visto esse daqui? Max de caramelo? Eu não tinha visto no mercado, não. Mas interessante, ó. Tá saindo R$4,60. Bom, vou levar esse. Cookies que eu gosto, mas nem tanto. E olha, o gostoso de vir aqui é que tem muita coisa diferente. Igual choco, biscuit e tubinho. Gente, isso daqui deve ser uma delícia. Acho que eu vou levar um. Meu marido vai amar. Deixa eu ver se tem outros sabores pra cá. Não, são todos iguais. Mas olha, o preço tá bom. R$5,69. Vou levar um desse pra gente. E agora, gente, eu vim atrás dos pães que eu fiquei sem comprar, né? Aqui tem muita opção, ó. Tem o tradicional que tá saindo R$5,59. E tem o integral que eu amo. Tá saindo R$6,50. E tem a bisnaguinha também, ó. Tá R$5,60. A bisnaguinha deles... Ah, é da Visconde. Eu nunca comi. Eu tô com um pacote lá em casa. Vou olhar a validade. Se valer a pena, eu levo também, ó. Tá falando 30 de agosto. Vou levar uma dessa. E olha, tem mais alguns que eu não tinha visto no mercado, ó. Pão de grãos clássicos, R$9,25. Tem esse integral R$7,75. Ó, esse daqui, multigrãos, eu nunca tinha visto pra vender. É a primeira vez que eu vejo. E tá R$9,25. E olha, o integral é esse daqui. Eles mudaram, olha, a embalagem. Ah, é que esse é fermentação natural, gente. Esses pães de fermentação natural, eles costumam ser bem fofinhos. Esse daqui tá saindo R$7,75. Aí tem também fermentação natural, só que o tradicional. Tá saindo R$6,70. Hum, eu acho que eu vou levar um de cada pra eu provar. Aí a bisnaguinha, ó. Tem a da marca deles, também tradicional. Que tá saindo R$6,70. R$6,70 a bisnaguinha. E tem o pão de hambúrguer também, ó. R$5,49 e vem quatro pães. Ah, gente. É bem pequenininho, assim, ó. É só pra um hambúrguerzinho. Mas eu achei interessante, ó. Vence só em setembro. Acho que eu vou levar um desse. Eu vou levar um desse daqui de fermentação natural. E olha que legal, gente. Aqui eles fazem kits de presente. Olha só esse. R$54,00. É gostoso, né? Pra dar, assim, pra alguém. Um cafezinho da manhã. Eu gostei porque às vezes eu quero presentear alguém. Não sei o que dá. Isso é muito legal, ó. Tem esse. Esse daqui, ó. Super robusto. Olha tudo que vem, gente. Uau, R$145,00. Eu ia gostar de ganhar uma cesta dessa. Meu marido, então, mais ainda. E olha, tem mais choco biscuit aqui ao leite. Esses daqui são... Esse daqui é de pacote. Olha, ele é presenteável. Tá R$15,90. Gostei. Ele é igual a bolachinha. E aí ele vem os pacotinhos, assim, ó. Nove embalagens. Ai, gente. Tá lindo esse daqui, ó. Pra colocar na cesta. Inclusive, ó. Tá ele ali. Esse daqui tá saindo R$15,90. Hum, gente. Lata de buttercooks. R$24,90. Eu amo essas latas, né. E eu amo mais ainda essas bolachinhas. Isso daqui, gente, pra você servir num café da tarde. É uma delícia. E aí você faz lá a mesinha, o cantinho do café, ó. R$24,90 a caixa. Vem 340 gramas de biscoito. E aqui... O paraíso dos panetones. Ai, gente. Aqui tem panetone. Eu acho que deve ter o ano inteiro. Porque toda vez que eu venho, não importa a data do ano, tem. E olha, esses daqui são os sem embalagem, né. Que é vendido. E eu gosto bastante. Porque você joga a embalagem no lixo, né. Então, você tem a opção de comprar, sim, sem embalagem. Até uns com defeito. Eu vou mostrar os preços. Ó, o mini de chocolate com gotas. Tá saindo R$4,45. E ele é bem pequenininho assim, ó. Mas uma delícia. Aí tem também, ó. O mini panetone. Com frutas cristalizadas também, ó. R$4,45. Aí, pra cá, ó. O que eu tava mostrando. Esse, ó. 908 quilos. Esse vem com defeito. Aí, o defeito, gente. É isso aqui, ó. Amassado. Tá vendo? Amassado. O defeito é isso. Não é um defeito, na verdade. Ó. Esse daqui tá mais amassado, sabe. Mas, ó. R$25,00. Tá ótimo o preço, né. Deixa eu ver qual mais que tem. Esses daqui são todos de frutas. Ah, ou de chocolate. A gente gosta lá de casa. De chocolate. E aí, esse daqui também é com defeito. Quase um quilo. Ó. Esse daqui tá bem. Mas é uma delícia. Não importa. R$25,00. Eu tô pensando em levar um. Mas é um pouquinho menor. E aqui, ó. A gente já se antecipa as novidades que virão na Páscoa, né. Panetone de vanila com gotas. Chocolate branco. R$680,00. R$18,99. E olha. Eu nunca comi, gente. Vocês já comeram desse daqui? E não dá pra ver como é por dentro, né. Mas de vanila com chocolate branco deve ser gostoso, né. Ó. Aqui tem até uma informação sobre os defeitos, tá. É importante. Gente, se você não sabe, printa aí para a tela pra você ver. E aqui, ó. Tem mais. Esse daqui também é o mesmo que tava ali. Agora esse daqui, ó. Panetone de frutas com damasco. 750 gramas, R$20,00. Olha, gente. Que delícia. Isso daqui pra você levar na comunhão e tal. Você vai tirar a caixa, vai jogar fora. R$20,00, gente. 750 gramas de panetone. Vale muito a pena, né. E, ó. Tem um monte aqui. E, olha, gente. Eu peguei o panetone com gotas de chocolate grande. R$19,00. Vou levar porque meu marido ama isso daqui, né. Então, eu vou fazer um agrado pra ele. Apesar que, gente, tá com bastante coisa aqui. Tudo que vocês nunca me viram comprar. Tô comprando aqui. E, ó. O que não falta aqui é panetone, ó. Tenho de frutas. R$19,00. R$19,00. É o preço padrão aqui, tá. Eu realmente não gosto de panetone de frutas. Por isso que eu não vou levar. Eu vou levar o chocolate, tá. E aí, aqui. Tem a parte dos salgados. E, olha. Tem os choco biscuit. Assim, ó. Pra você colocar na sua bolsa. Isso daqui é uma tentação, gente. É muito gostoso. Se você nunca provou, prova. R$2,95. Mas compensa mais comprar o pacote, né. Que vem mais. Aí, a caixa fechada, ó. Vem R$18,00. R$53,10. Vamos para cá agora, gente. Os preços das torradas. Eu não tô me lembrando ao certo quanto estava lá no mercado. Mas eu vou deixar aqui os valores. R$4,15. Esse daqui de formatação natural multigrãos. Aí, aqui tem esses packs também, ó. Vem R$2,00 por R$7,35. E, aqui, ó, gente. Ó, do ladinho, ó. Aqui a fábrica. Tá um cheiro tão bom. Vou voltar aqui, ó. E aí, ó. O unidade sai R$4,15. De integral também. Fermentação natural. Aí, eles têm as bolachas, né, gente. As bolachas deles são muito gostosas, ó. R$3,45 a de água e sal. E eu gosto dessas daqui, ó. R$3,15. Mas eu gosto a normal. Que é... Cream Cracker. Que chama? Ali, ó. Tradicional, ó. R$3,45. Então, é o mesmo preço, né. Todas aqui. Eu vou levar uma dessa tradicional pra mim. Essas torradinhas também são uma delícia, ó. Tá R$4,50 a caixa. E ela é gostosa pra você passar um patezinho, assim. Vem em 110 gramas. Elas são pra canapés, né. Eu gosto. Aí, o que eu gosto também deles... Eu gosto de tudo, gente. Da Balduca é difícil. R$3,80 a bolacha de maisena. A tradicional. E ali em cima, ó. Tem essa de banana e canela. É muito gostosa. R$6,25. Mas é que eu gosto. Cadê? Essa é o leite deles. Que é rosquinha. E é de chocolate. Mas a melhor é a com gotas de chocolate. Inclusive, eu tô pensando em levar ela pra casa. Ó. Tá R$6,25. O Nathan gosta de rosquinha também. Meu marido gosta. Então, vai ser sucesso. E, gente. Quem gosta de fazer aí um docinho? Bolacha champanhe com açúcar R$7,15. Isso daqui ficou uma delícia, né. Pra fazer doce. Olha. Gosto da ideia. Mas eu não sou boa de fazer doce, gente. Vou levar pra minha mãe. R$7,15. E aqui, gente. A loja é minúscula. Só que o pouco de gente que tem já faz um barulhão. Espero que vocês consigam me escutar aí. Estou fazendo o meu melhor. Cookies e mais cookies, gente. Os cookies aqui. Tá saindo, ó. R$4,60 esses max. Max de chocolate. Olha que delícia. Meu Deus do céu. E eles são gostosos. Porque eles vêm com essa camadinha embaixo de chocolate. E aí tem esse daqui que eu nunca tinha visto, gente. Vocês já tinham visto o max branco? Tá R$4,60 também. Aí tem os tradicionais, né. Que a gente já conhece. Que tá R$4,20. O de chocolate. Esse daqui que é o original. E tem as caixas também, né. Ó. O display vem... Deixa eu ver quantos vem. Ó. Pera aí. Olha, gente. Vem 12 unidades na caixa. E tá saindo R$28,20. E tá saindo R$28,20. Isso daqui, ó. No Natal. Vendi muito. Quem vende, assim, no Mercado Livre. Essas coisas. Compra tudo isso daqui aqui pra vender. Bom, por que que eu sei disso? Porque a gente também já vendeu isso no Mercado Livre. Mas isso não é assunto pra esse vídeo. Eu vou mostrar mais pra vocês. Batata palha. Olha. Essa batatinha deles é uma das melhores, ó. E quem não sabe, a Visconti é marca deles. Então, ó. R$6,50 tradicional. E vem... Quantas gramas nessa daqui? R$140,00. Aí tem a extra fina. Tá R$6,50 também. E olha, gente. É um pacotão. Ah, essa batata deles é muito gostosa. Pena que eu já comprei. E ali, ó. Tem a de cebola e salsa, gente. Essa batata é uma delícia no estrogonofe. Gente, agora os toasts. Não sei se tô falando certo. É uma torradinha que ela é bem... Você morde, parece uma areiazinha. Ela é uma delícia, ó. Tá R$4,25 o pacotinho. E, ó. Vem seis pacotes individuais, ó. Doze calorias por unidade. Isso daqui é uma delícia. E tem essa tradicional. E tem ali também, ó. De azeite e ervas, gente. Uma delícia, ó. R$4,25. O preço tá muito bom aqui dessas torradinhas. A gente gosta lá em casa. Outra coisa que eu amo é essa bolacha aqui. Cereale da Balduco. Essa daqui é de cacau, ó. Tá saindo R$3,50. E essa bolacha é uma delícia, gente. Principalmente pra marcar aquela vontade de comer um doce. Ela ajuda bastante. E aí, aqui também tem a de laranja e damasco. Nossa, que chique, gente. R$3,50. E também tem aqui, ó. A de maçã com uva passa. É muito boa. Continuando nessa linha aqui, Cereale. Isso daqui é novo pra mim. Eu não sabia, ó. Cookies das Cereales, gente. R$3,50. Essa é de cacau e avelã. E tem outro aqui sabor, ó. Aveia e passas. R$3,70. Gente, esse daqui eu acho que eu vou levar pra testar. Porque às vezes você quer comer um docinho, né? Então, acho que dá pra testar, ó. R$3,70. Cacau e avelã. Vou levar esse daqui. Meu carrinho daqui a pouco tá transbordando. Quem gosta desses bolinhos aí pra tomar café? Gente, esse bolinho aqui da Balduca é muito bom. Bolo de laranja. R$10,90. Mas esse... Ah, esse daqui é laranja e chocolate. Hum, interessante. Eu gosto, hein? Aí também tem cenoura e chocolate, gente. Esse daqui eu vi o ano passado que lançou. E ele é uma delícia, ó. Deixaram aqui. Ele é uma delícia. Eu provei e aprovei. E também tem o tradicional, né? De chocolate. E ele vem com pedaços, gente. Então, não é só o bolo. Ele vem com os pedaços, ó. Tô saindo R$10,90. Isso daqui é uma delícia pra tomar com sorvete. Muito bom. E o pão de mel tradicional da Balduca, ó. R$6,65. A miniatura, né? O pacotinho. E o display R$23,10, gente. Então, assim, tudo que você vê assim no pacotinho, eles vendem o display também. E aqui, ó. Se você não quiser o individual, tem o pacotinho. Ó que delícia. Vem R$4. E custa R$4,19. E tem esses presenteáveis também, sabe? Final do ano tem bastante pra você dar de lembrancinha, ó. R$10,15. E vem 240 gramas, gente. Vem 8 unidades, tá? Aí você tem o branco e tem o chocolate preto. Agora, quem é que não ama isso daqui, gente? Recheadinho de chocolate. Eu amo esse doce. Eu acho que pra mim já é um doce, sabe? Fica ótimo comer um, dois, tá ótimo. Um já tá bom, vai. R$2,70 o pacotinho. E aí tem o de goiabinha também. E olha só isso, gente. Tem o de brigadeiro agora. Vocês já tinham visto? Eu não sabia o que tinha de brigadeiro. Recheadinho com sabor de brigadeiro. Interessante. E vende os unidades também, tá? O pacotinho com... Quantos vem nesse? Ai, não sei, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Ai, não vou achar. Mas enfim, esse pacotinho aqui deve ser 2, 4, 6. Ó, contei aqui e vem 6 nesse. Tá 2,70. E aí a unidade, ó, sai 80 centavos. Eu, como estou na dieta, vou levar uns 4 desse. E está ótimo. Mas, ó, tem a caixa, né? A caixa sai 16 reais e vem 20 unidades desse daqui, tá? Então vale a pena. E as bolachas, gente, tradicionais. 2,35. E aí tem... Ai, aquele ali é a caixa das barrinhas. Pensei que era a caixa das bolachas. Mas, ó, 2,35. Tem de chocolate morango. Tem a tradicional. E tem de chocolate. E também tem essa daqui, ó, sabor baunilha. Parece ser boa. Não sei. Pensei até que parecia... Ela... No olhar, assim, pensei que era tipo negresco. E eles também têm os waffles aqui, gente. A bolacha waffle está saindo 3,65. E tem diversos sabores, ó. Tem essa max chocolate waffle, que vem 2 recheios. É que essa daqui vem 2 vezes mais recheio que a tradicional. Por isso que ela é max. Aí tem essa max aqui, ó. De cookies and cream. Nossa, essa daqui deve ser boa, hein? Acho que eu vou levar, ó. 3,65. Vou levar uma dessa daqui. Aí tem essa daqui, ó. Triplo chocolate também. Tá 3,65. Tem a chocolate normal, que é uma delícia. E, ó, andando aqui pela loja, já indo pro final, olha, tem esse Chocotone Beats. 10 reais, gente. Vocês comeram no Natal? Isso daqui é uma delícia. E é super legal também pra colocar na cesta de café da manhã, né? Se você for presentear, olha, por 10 reais vale a pena. E, olha, gente, essa bebida aqui, ó. One more. Eu nem conhecia, mas, ó, uma nova bebida funcional, refrescante. Aí ele tem aqui sabor limão, tropical e cranberry. Acho que eu vou levar uma pra testar. Tá saindo 5,99. Acho que eu vou levar essa de cranberry. E aí eu provo. Ai, eu provo e conto pra vocês. E, olha, esse snackzinho aqui de queijo, ó. Tá saindo 4,50. Ai, gente, dinacho. Será que é tipo Doritos? Aí tem um pequenininho aqui também, olha. 3,50. Mas eu acho que esse daqui é diferente, ó. Esse é uma bolachinha. Esse daqui é tipo Doritos mesmo. Eu vou levar pra testar. Ó, 3,50. E esse daqui 4,50. Gente, tô levando muita coisa, hein. Agora uma coisa que tem muito aqui são Pringles, ó. Sai 11,99. Ó, tem a de queijo. Tem a original, né. Que é a tradicional. Tem a creme e cebola. Que pra mim é a melhor de todas. E tem a de churrasco. Gente, meu filho, ele ama isso daqui. E eu vou levar uma pra ele. Pra ele comer num final de semana. Porque também, né, não pode ficar comendo isso daqui toda hora, né. Que é puro sal. Ainda mais uma criança. E eu estava indo embora. E eu vi aqui, ó, o display. Com esses pequenininhos. E é legal porque, ó. Tem o valor das caixas. Então, se vocês quiserem, ó. Tira o print pra vocês saírem. Saberem quanto que saem as caixas. E aí, aqui você tem, ó. As mini waffles. Esses daqui, ó. Geralmente servem em coffee break, sabe. Ó, aquela bolachinha lá que eu amo. Na versão pequenininha. Então, esse daqui é super legal também pra levar de lanchinho, né. Tipo, uma vez por semana, gente. Não vai deixar a criança comer isso daqui toda hora, né. Mas é bom, ó. Tem as mini torradinhas. A mini de maisena. Bem legal, né. Vale a pena. E eu terminei minhas compras, gente. Vou passar no caixa. E aí, chegando em casa, eu mostro o quanto que deu. Mas aqui é menorzinho, gente. É um tour. É um mini tour. Porque a loja é pequena. Ah! Boa sorte. Ah, é legal. Acho que eu exagero um pouquinho. Ah, é legal. Ah, é legal. Ah, é legal. É 16h20. Débito. Pode ir. Tchau. Tchau. Cheguei em casa, gente. E eu vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês. Olha, eu comprei bastante coisa, viu. Conforme eu fui embalando lá no caixa, eu falei... Nossa, eu acho que exagerei. Mas eu vou mostrar. Bom, vamos lá. Comprei esse pão de fermentação natural integral, o tradicional e esse que eu amo. E, gente, aqui eu compro bastante pão. E eu gosto bastante da Balduco porque demora pra vencer, ó. Vai vencer só em setembro, outubro. A bisnaguinha também, ó. Eu tenho uma fechada aqui. Mas como essa só vai vencer final de agosto, tá tranquilo. Até lá a gente consome. Então, peguei também a bisnaguinha. Peguei também pão de hambúrguer, gente, ó. Porque também só vai vencer em setembro. Então, isso daqui a gente come antes. Comprei a Max de Cookies and Cream. Comprei uma bolachinha salgada porque eu já tinha comprado no Compras do Mês. Comprei, eu acho que iria dar um 13 bolinhos desse pro Nathanael. Ele gosta, às vezes, de vez em quando ele come. Então, o preço tava bom, comprei. Comprei quatro dessas goiabinhas pra mim. Que eu amo, gente. Essa barrinha de chocolate é uma delícia. Um docinho aí pra semana. Comprei também o choco biscuit que eu falei pra vocês lá. O de tubinho. Peguei essa cereale em cookies. Achei bem interessante. Então, eu trouxe pra provar. Peguei também os salgadinhos. Esses dois. Esse daqui é tipo mate. Esse é estilo Doritos, né? Peguei também esse daqui. Encontrei uma menina lá que ela tava pegando. Ela falou que é tipo um refrigerante com gás. Então, eu vou provar depois e eu falo se foi bom. Peguei a batata pro Nathanael. Vou dar um pouquinho pra ele. Isso daqui, ó, gente, duro que é uma beleza. Porque eu só dou de pouquinho, assim. Só pra ele ir matando à vontade uma vez por semana. E o panetone, né? E agora, gente, quanto deu tudo isso? Comenta aqui pra mim quanto vocês acham que tudo isso deu. Bom, vamos lá pro valor da nossa compra lá na Balduco, gente. Primeira coisa. Eu achei que os preços estão ok, assim, em vista do mercado. Achei o preço bom. Tem coisas lá que vocês viram. A loja é pequena, não é muito grande. Tem coisas lá que eu não vejo no mercado, né? Principalmente no Atacatista, não vejo mesmo. Então, achei bem interessante. O que eu mais gostei aqui, que eu comprei, foi esse tubinho aqui. Isso daqui pra comer com sorvete vai ser uma delícia, gente. E, no geral, achei bons os preços dos pães também. Porque o pão da Balduco é excelente, gente. É uma qualidade muito boa, é muito fofinho, é uma delícia. E, claro, né, gente, o chocotone. O marido que vai gostar disso daqui. Porque ele ama, ama, ama. Então, tá bem fresquinho aqui a validade. E eu gostei, gente. E, vamos para o valor que eu gastei lá, gente. No total, eu comprei 21 itens e deu R$116,20. Achei que eu fosse gastar menos? Achei. Mas, é isso, né, gente? O que foi mais caro mesmo foram os pães, né? O panetone. Isso daqui também foi... Quanto foi esse? 11 ou foi 9? Esse foi R$11,99. Mas, eu achei que o preço lá deles não está compensando muito. No mercado, eu já achei pelo esse mesmo preço. Inclusive, da última vez que eu fui, estava. Mas, eu queria ir lá para ver se estava compensando os preços. Achei que, na média, valeu. Para quem mora longe, assim, quiser conhecer. É uma loja bem pequenininha. Vocês viram lá. Mas, o que tem mais de gostoso lá e o que compensa são os panetones com defeito, né? O defeito, vocês viram, que é um amassadinho. Porque eles são muito saborosos, gente. Eles são frescos. Então, é muito bom. É... A loja fica, literalmente, do lado da fábrica, né? Então, é a loja da fábrica. Então, é muito bom. Se vocês moram aí em São Paulo, Guarulhos, região. Vai lá conhecer, porque vai valer a pena. E foi esse vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei de ir lá. Estava precisando. Queria dar uma olhada nos preços. E matei minha curiosidade. Espero que é de vocês também. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Ah, e não se esquece. Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve. Já deixa seu like. E manda aí para a amiga que iria lá conhecer a Valduco. Ver se os preços estão compensando. E é isso, gente. Fiquem com Deus e tchau!